Aí rapaziada, pista trancada, vamos pegar um desvio ali que os federal ajudou nós PRF Renato, gente boíssima, tá de parabéns pelo trabalho aí, vamos desviar aí pesado Vamos desviar Aí gurizada, começando mais um vídeo, canal do Bruno Garcia, é os guris desviando a rota dos Salinas Vai sair lá não sei da onde agora Teve um acidente, trancou tudo, aí vai fazer um desvio ali que os federais indicou pra nós Ele olhou pro meu caminhão e falou assim, você tá com fruta? Eu falei, é eu que tô nisso aqui, que fruta que é? É manga e melão Aí ele falou, você não quer desviar aqui, ó, já sai lá em Salinas Eu falei, ó, pra quem vai é eu Aí tá eu e o rapaz ali do camarão ali Agora vai da boa, hein, bora Deu boa, pesada, vamos desviar aí, ó Estradinha boa até, hein, pai, achei que ia ser uma quebradeira É, não tá feito caipira aqui, estrada bojadeira É, aí, ó Mas estrada é batidona Vai bem pra caramba Aqui pelo menos não tem perigo pra passar em treino É, pelo menos aqui, vamos ver até onde vai sair aqui Ele falou que é oito quilômetros até o asfalto Ah, é oito? É Ah, então é mole, mole É oito quilômetros É oito desse jeito aqui, é beleza, cura A sujeira depois não é limpa, não dá nada Você já tá participando ao vivo, ó Manda um abraço pro povo Oi, Antônio, juntamente com a Renata, hein Marquinhos aqui, de olho Renato? É louco Renato não, é Bruno, moço Nossa, a caixaria Vai chacalhando Vamos que vamos, pesado Vamos de boa, pesado Seus guris Ô, eu vou meio de boa aqui que a minha caixaria tá chacalhando tudo, moço Não, olha lá Não é? Não, caixaria não é essa que pode fazer ele pra ver o cabelo Vai dar boa, pesado Vamos desviar, então Teve um acidente ali, chegando em Salinas A gente vinha tocando, eu vinha tocando, eu não parei pra nada Aí o senhor Mauro, ele precisou ir no banheiro E eu parei Ainda ficou trancado Mas vai dar boa, pesado Vamos passando aqui, né Vai pegar um desvio, vai sair lá em Salinas de novo E nós vamos acelerar Porque a pista ali não tem previsão pra liberação Aí o PRF disse Você não quer desviar? Libero Você tá com fruta? Se quiser, aí você pode ir embora Falei, opa Se o senhor me deixar? Não, pode ser que viaja Gente boa Um abraço aí pro PRF Renato Daqui do Lindebelo Salinas Gente boa demais É positivo, já tá tudo no alto aqui Mas a questão é que as caixas tá chacoalhando tudo Devagar, você não mentora, tá todas as caixas Então vai começar a abrir Aí fica bacana Você aperta Você tá doido, Piazada Vai dar boa Mas já tá no lucro Vamos seguindo aqui Eu vou gravando mais pra vocês aí No desvio aí Porque nós pegamos as faldas da hora E tira a poeira lá E marcha Aí rapaziada Estamos metendo marcha aqui Aluí no carro Você tá doido, Piazada Tá dando bom Vamos que vamos Aquele rapaz aí que vai Vai dar as coordenadas pra nós E liberar nós Vai tá certinho, Piazada Pra não acelerar A gente vai perder umas horas Mas tá bom Mas parte E depois vai ter que lavar o caminhão Tem 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 que lavar o caminhão Pelo menos é uma estrada boa Não é que é uma estrada cheia de buraco Aquela coiseira Lá vai mexer com o pneu Pelo menos é uma estrada filé Tapetão liso, ó Vai dar boa Desvio Show de bola, Piazada Estamos aqui na E daí foi o quê? O William me mandou no White Vai trancar a pista lá Tá, então eu vou acelerar ela Pra trancar sete e meia Aí foi segurando, segurando Deu nove e meia E nós pau, pau, marcha, marcha Não deu tempo de passar A gente foi o oitavo caminhão da fila Quase que nós passou Não foi dessa vez Tá aí Paramos ali A galera falou Bora Sem previsão Eu falei Fiz Então Azedou Aí nós conseguimos aqui o desvio E tá um e agora Pra cima da porra Ainda bem que o Robocop é traçadão Qualquer lugar que tiver Ainda é passa Não é o que faça Fala pra falar Que aventura Cê tá doido É, nada O cara falou O cara falou Que era oito quilômetros Acho que era dezoito Eu falei, pô Que não dá pra ver o final Na extracção Cê tá doido Eu vi pelo GPS aí Que nós já tava chegando Já Vai dar uns 10km É, vai dar uns 10km É, vai dar uns 10km 10, 12km Pesados Vai dar bom A gente tem tragueta mais ou menos Não é, cara Toda fodida É, tem só uns bonequinhas ali Mas dá pra passar tranquilo Se é aquelas Meu Deus do céu Ai, azeda maleta Vai dar boa Bora É, não foi enganado Não era oito não O que eu ia fazer? Cadire meu caminhãozinho Uns 15km É, estamos quase saindo ali Tadinho do meu caminhãozinho, piazada Ai, mas tá bom Porque ali, velho Até destombar aquele caminho A coisa que eu quero fazer Vai gastar mais de um dia Vai gastar um dia inteiro Só vai sair daí de noite Então aqui vai dar boa Que nós já vamos Escapar de tudo esse problema Entendeu? Parado Se Deus quiser Vai dar boa, piazada Um pouco nós pegamos o asfalto Ali o couro come Tá de chão mesmo O meio termo já desmancha Acelerar não dá tanto placa Então é 50 ou 10 Ah, então é 10 Trabalhei puxando o pedro Tava 4 e aí Tá de chão aí Cigador de piazada Ai, rapaziada Achamos o asfalto aqui Estamos acelerando pelo desvio Piazada Um pouco de buraco Pra não perder o costume E vamos botando Fazer um desvio aqui Que vai sair lá em Salinas Vai dar boa Se Deus quiser Vai render a viagem Vamos perder só um pouquinho de tempo Aí não vai ser muito não Então que vamos Botando pra diambrar o carro Vai dar boa, piazada Aí, rapaziada Fizemos ali o desvio O Itaiobeiras Agora vamos acelerando Pra Salinas de volta O desvio completo Dá uns 80km Eu nunca passei aqui Mas tem uma serrinha Meio feia Que tem aqui Meio ligado ali O rapaz falou pra nós Vamos que boa Vai dar boa ainda A gente não perdeu muito tempo não A gente vai perder aí Mais ou menos Uma hora na viagem Meia hora, uma hora Vai dar boa ainda Graças a Deus Põe a Manda lavar o carro E tá tudo certo Bora, bora que bora Aí eu tô com o GPS ligado aqui Pra eu não me perder E vamos dá-lhe Deu? Ah, ali ó É, eles falaram pra mim Que tinha uma serrinha aí Cuidado com as curvas aí Embaixo aí Vou desligar o freio motor aqui Nossa senhora Olha Tá a bixiga É brava mesmo Retarder aqui, ó É os guris, papai Vai dar boa Vai dar boa Tá só no retarder, pai É Robocop É Robocop Vai mudar Aí, ó Quer correr mal jogado No meio da saropa Aí, tá só no retarder Ó Nem pisando no freio Na etapa, piazada Só no retarder, ó Joga no manual e vai Ó Pelo manual e vai Daqui a pouco Trabalhamos ali no Lino de Belo Salinas Gurizada, gurizada Que aventura Mas tá dando certo Tamo indo Tamo indo Pensa num lugarzinho pesado Tanto pra descer Quanto pra subir Descarregada ainda Nós não conhecemos a estrada Por exemplo, eles passaram Tem que tomar cuidado Mas tá indo bem, ó Daqui a pouco é Salinas Treze quilômetros Já começamos a passar uns caminhões Por nós aqui também Um dos contra O pessoal já se identificou também Com o desvio Tá todo mundo desviando agora Vai ser engraçado Quando nós sairmos lá na pista Que tá fechado Pra falar Não, é esses caras vindo aí Tô vindo da um Mal sabe eles que nós desviou Pesado Vambora É os guris Pesado Tô ficando mais no Salinas Aí, gurizada Voltamos à programação normal Já estamos aqui no Salinas Deu bom o nosso desvio Galera aí, tá vendo o Salinas aí Boa tarde Fala aí, pai Fala aí, fala aí Boa tarde, boa tarde Ah, o Marquinhos já falou Boa tarde, amor Ó, o Marquinhos já falou Boa, gente Ó, o Marquinhos já falou O Salveira já é asfalto ali O Tubarão, lá da 15 Caiendo de Trapeta e Caipinho O resto É Asfalto Ah, tá É que eu passei Quando eu já passei Melhor rirão Até Salveira E Será que vai demorar Pra liberar isso aí? Rapaz O Bota Não Não falou Não digo nada Ele falou até as três Mas eu vou falar uma coisa Com você Ele não sabe Se é as três Da tarde ou da manhã A fila tá grande Sem previsão Sem previsão Mas tá bom É, rapaz A fila tá grande Tamo aqui já Salina Sentindo Montes Claros É legal que agora Ficou só nós na pista Rendeu bastante aí Aquele tempinho Que a gente perdeu Desviando A gente ganhou Andando sozinho agora Porque não tem ninguém Na pista Agora rende igual Não tem tanto perigo De ficar Ultrapassando as pessoas E tal Que é o grande problema Aqui nessa região As ultrapassagens E vamos que vamos Daqui a pouco Montes Claros A cabeceira da ponte Segura Coutinho Vamo que vamos Pesado Desligou-se a Azul Aperdemo ali Uma hora Uma hora e pouquinho Mas tá ótimo Poder dar o grau Do caminhão Fica tudo certo Agora é só nós Então daí o policial rodoviário federal O policial rodoviário federal Falou pra nós Que tinha um desvio Ele viu que eu tava com fruta E falou Se você quiser ir por aqui Também dá Daí veio eu e o rapaz Que tá com camarão ali Porque as nossas cargas É perecível né A gente não pode ficar Perdendo muito tempo Aí ele olhou Quem tá com esse caminhão aqui Eu falei É eu É o que? É manga Se você quiser Até um desvio Assim, assim, assim Foi super gente boa Esvalheceu todas as dúvidas Pra nós ali Felizmente não tem como Saber o horário Que vai liberar E a gente pegou E fez o desvio Pra garantir Que a viagem vai rolar né Falou ali No mínimo Três da tarde Três da tarde Nós já tá pra frente De Montes Claros Pesada Isso se não ficar o dia todo né Porque é um serviço delicado Um álcool e tal Pra limpar toda a pista Pra não ter problema Enfim Vai dar um trabalhão Ali pros meninos Mas deu certo né Pelo menos A gente já conseguiu desviar E tamo aqui ó Continuando a viajada Vai dar boa Fechou? Vamos continuando Eu vou gravando mais pra vocês E é isso aí Eu tô indo nessa Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Valeu né Você tá gostando Tchau